Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre esse kit que está disponível para ver no nosso e-commerce Então o processador eu vou deixar lá na descrição do anúncio Ou quem for deixar, quem for fazer vai deixar lá na descrição Então essa aqui é uma ASUS M2N MXSE Plus Então aqui é a parte traseira, PS2, paralela, porta serial, vídeo, VGA, USB, rede e áudio PC Express, aqui o soquete AM2, processadores AMD No caso já acompanha o processador Duas portas PCI, duas satas, uma IDE, DDR2 E aqui no fundo 24 pinos que é a alimentação e 4 pinos que é do processador Fonte no caso Então essa daqui está em perfecidade de funcionamento Assim como todas as peças anunciadas no nosso e-commerce Dúvidas que você estiver, entre em contato conosco Também a geração e barramento, PC Express e memória RAM Pode ser tudo consultado lá no link que eu vou deixar na descrição Beleza? Obrigado! Beleza? Obrigado! Beleza? Obrigado! Beleza? Obrigado!